oi gente vocês conhecem essa fruta que olha eu comprei o nome é tamarindo tá tem até no chaves live ele falando sobre tamarindo a fruta né e aí agora a vitória vai também vai a vitória falou Oi gente Oi gente muito bom você nunca comeu né Vitória isso agora eu não vou não tá você não vai querer não quer filmar não ia não o Ian não quer filmar só a Vitória vamos ver se vai gostar o meu filho não quer não quer virar porque ele não quer o que eu não quero é de a vida porque ele tá com vergonha ele só vai experimentar então a Vitória vai vidiar agora vamos lá Vitória pode abrir abre pega um espera aí espera um gente eu tô abrindo é difícil porque você abre tira um aí dá para tirar já não dá não dá para tirar tira um ele é feio né Vitória aí descasca espera aí um por um vai descascar gente eu vou descascar primeiro é mais gostoso você nem sabe se é gostoso Vitória tipo um melzinho parece uma bostinha parece o que uma bostinha parece uma bostinha parece uma bostinha é cara de bostinha mesmo vai tira a casca vai faz assim não pera aí pera aí vai vai tirou tira a casquinha toda Vivi depois eu limpo o chão aí ah o celular da minha mãe tocando agora vai coloca na boca vai soltou o negocinho aqui ó coloca na boca vai é gostoso é doce é salgada como é salgado é salgado é gostou minha mãe tá no telefone ali é salga e Vitória você gostou ou não gostou é gostou é gostou é gostoso é gostoso tá muito salgado dá uma pedacinha você vai querer comer mais eu vou querer comer mais mas sem virar em ti ó tá muito gostoso tá muito saudável ainda mas você tá com uma cara feia parece que não tá gostoso não olha assim o tomo você vai querer deixa eu ver e ó e aí e aí e aí você gostou é ruim tamarindo é ruim? tamarindo é ruim fala é ruim demais fala é ruim demais e você Vitória o que que você acha? eu gostei mas é muito salgado salgado? a minha criança fica com um doce eu vou experimentar também então dá um beijão pessoal vamos lá tchau tchau tchau